E o que foi que fez o Stradivarius ficar tão famoso assim? O que aconteceu? Vocês identificaram? Não é uma pergunta simples de ser respondida. De qualquer maneira, é uma série de fatores. Em primeiro lugar, eu acho que deve ser colocado em primeiro lugar o fato de que efetivamente era um artista. Mas o segredo do Stradivarius... O segredo do Stradivarius é que ele uniu originalidade e qualidade. Aluno do maior luteiro da época, Nicolô Amati. Então a primeira fase é chamada Amatize ou Amatiana. Ele está sob a influência do professor, natural. Depois ele se liberta disso. Ele segue a estrada dele. Então, na minha opinião, esse é o grande legado do Stradivarius. Então o Stradivarius nunca copiou ninguém. E as pessoas podem dizer que não tinha nada para copiar. Tinha sim. Tinha coisa antiga. Tinha muita gente do 1600, o próprio Amatize mesmo. Mas ele não seguiu essa estrada da cópia. Entendi. E ele efetivamente levou esses instrumentos a um nível de qualidade extraordinário. Cara, muito, muito legal.